Abra sua Bíblia irmãos, abra sua revistinha da escola dominical, essa é a nossa revista da escola dominical O irmão perguntou para mim, pastor você é a favor da escola dominical? Eu falei não, sou a favor de estudar a Bíblia Escola dominical, para pegar uma revistinha para falar o que a denominação acha, sou contra Agora pegar a Bíblia, ensinar a Bíblia, o que realmente a Bíblia está dizendo, independente se eu acho certo ou errado Aí sim eu sou a favor, porque nós não temos que moldar a denominação, nós não temos que moldar Deus para a nossa denominação Nós temos que moldar a denominação ou as nossas vidas para a palavra de Deus, é isso, então não vamos deturpar a palavra do Senhor Qual método de estudo nós estamos trazendo para a igreja? Nós estamos trazendo o método de estudo expositivo Nós escolhemos um livro da Bíblia, dessa vez Tiago Estamos trazendo o método de estudo expositivo, onde eu vou expor para vocês os textos E ao mesmo tempo um método analítico, onde nós vamos analisar cada versículo independente de tema Eu não estou preocupado com tema, quando eu vou pregar em outros momentos sim, eu trago um tema Mas quando eu vou estudar uma carta apostólica, eu não posso trazer um tema Porque os apóstolos nas suas cartas eles fazem digressão, ou seja, estão tratando um assunto, de repente ele pula para outro do nada Aí lá na frente ele retoma o assunto de novo Então eu não posso trazer um tema com isso, eu quero aprender o que ele estava falando Estou preocupado com o método homilético Estou preocupado em aprender o que a Bíblia diz E disse para os irmãos aqui, que inclusive esse era o método usado pelos reformadores A Bíblia diz Vamos lá.